Oi Francisco, meu boa noite a você, cumprimentos aos telespectadores da Bande Piauí, conosco em todo o estado nesta noite de terça-feira, voltando aqui de Brasília, com as informações direto da capital federal. Dizer a você que 10 medidas provisórias do governo federal estão vencendo esta semana ou na semana que vem. São temas importantes que estão na pauta e que precisam ser apreciadas aqui no Congresso. Entre elas, a que trata da questão do saneamento e também a medida provisória que define aquela situação do COAF, se fica no Ministério da Justiça ou se vai para a área econômica do governo. Um tema importante hoje aqui em Brasília, Francisco, nós tivemos há pouco uma solenidade no auditório Nereu Ramos na capital federal, que trata de uma campanha nacional que vem hoje mobilizando todo o país, a questão da adoção de crianças. Estou aqui ao lado da deputada Marina Santos, ela é do nosso estado, que é integrante da Comissão de Seguridade Social e Família, participando ativamente dessa luta e na verdade de uma cobrança para chamar a atenção de todo o país, né deputada? Boa noite. Boa noite, Napoleão. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos os telespectadores. A alegria de poder participar de um momento que na verdade, como eu disse, é uma cobrança hoje da sociedade. É uma cobrança da sociedade, muito justa, porque nossas crianças e nossos adolescentes ficam sem família, ficam ao léu de uma instituição, de um orfanato. Então, já que está por lei dito que é dever do estado prover o bem, eu acho que é um dever do estado também fazer com que essa adoção seja facilitada, seja mais fácil, seja mais tranquila de acontecer. Ou seja, diminuir a burocracia, que às vezes é um empecilho nesse processo de adoção. O grande empecilho, eu acredito, que seja essa burocracia, porque existe uma preferência de idade do adotante e acaba que o processo é tão demorado que essa idade fica avançada e as pessoas acabam desistindo do processo em si. Esse final de semana eu falava para a senhora, inclusive, eu assisti uma cena interessante no jogo de futebol, com crianças de 7 até 17 anos que não foram adotadas, ainda lutando, tentando ter uma família em uma idade que já fica bastante difícil, né? Bastante difícil. Uma adoção tardia é bastante difícil de acontecer, mas não impossível. Então, hoje a gente esteve aqui nesse seminário, fazendo, lançando mão de processos, de soluções para que as leis possam andar com maior celeridade, ter uma maior resolutividade nessa adoção. Perfeitamente. E esse trabalho, Francisco Calen, da Comissão de Seguridade Social e da Família, que a deputada é titular, também há uma comissão especial tratando desse tema da adoção aqui no Congresso Nacional. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Bando Cidade Piauí.